Olá, eu sou José Condessa, sou um ator português que está trabalhando agora aqui na Salve-se-Quem-Puder. O que tem dado mais prazer neste trabalho, na construção deste Juan, eu acho que é a cultura mexicana. Acho que é a responsabilidade ter que trazer uma outra forma de ver o mundo que os mexicanos têm, principalmente a morte, a relação que eles têm com a tragédia, que é uma passagem para o outro mundo, que é levada com felicidade. E logo isso transforma a cultura toda, né? Eu sou muito regente pela comida, pela música, pela natureza também. E a responsabilidade de trazer esse Juan para aqui é muito grande, porque eu não sou mexicano, sou português. E ter que construir esse personagem com base no que eu procurei e na imaginação também tem sido maravilhoso. Movido pelo amor, o amor que ele tem pela Luna, que é a personagem da Juliana, e pelo pai dela, que é o Murilo Rosa. Eles acabam por ser quase a família dele. Eles vivem no México, não é? Numa aldeia bem pequena. E em Cancún também. A gente gravou imagens lindas lá. E aí, quando a gente foi gravar lá, a gente sentiu como que era o caminho do personagem, sabe? A alegria que eles têm que ter. Todo mundo é alérico, o peito para fora. Tudo regido pela natureza, o sol, o mar. E acho que foi isso que a gente procurou construir uma cultura mexicana muito com base na música, na alegria, no povo. E é um cara que vai atrás do amor que tem pela Luna até ao final. Até pareceu impossível eu continuar lutando. Ele vai continuar. E acho que vai ser isso que vai agarrar o público lá em casa, não é? Esse amor que ele tem por ela. A história do Juan e da Luna, eles se conhecem desde bem pequenos, né? Eles namoram desde bem pequenos e foi crescendo a relação. E de repente são mais velhos, têm uma relação sólida. E há uma altura em que há uma briga, que a gente não vê isso, né? E o Juan ficou bebendo. Ele nunca bebe, ele odeia a bebida. E de repente há uma noite que ele está bebendo e há uma garota que o beija na altura em que a Luna vê. E aí, quando a novela começa, é o Juan tentando reconquistar o amor da Luna. Lutando por ela, fazendo ela entender que ele não quis beijar aquela moça, que foi ela que o beijou. E que ele continua apaixonado por ela. Então é uma relação de... Vem desde pequenos, é uma amizade que é, para além de uma relação de amor, é amizade também. E aí, depois, quando é o negócio do furacão, ele é o único que sabe que ela está viva. Tem que guardar segredo, né? Elas três estão vivas. E elas têm que ir para o Brasil. E ele sabe disso, mas não tem como falar com ela. E aí, a relação dela com o Theo, que salva ela do furacão, vai crescendo. E aí, criou o par, né? Fica o trio romântico. Que a gente vai ver o que vai dar, que nem eu sei. Mas é isso. O Juan e o José, né? São parecidos em alguns aspectos. Muito diferentes em outros, né? Mas acho que o lado romântico eu tenho muito presente em mim também. A surpresa, o organizar uma surpresa, assim. Ainda não apareci com um cavalo na praia, eu, mas já fiz jantares, flores, cartas, né? Sou um cara bem romântico e gosto do romantismo na relação. Depois tem muita coisa diferente também, né? O mexicano, o lado mexicano de cantar. O Juan canta muito, eu não sei cantar. É um grande desafio. Eu fiz a minha formação em teatro toda, não é? E comecei a trabalhar em novela há pouco tempo. Sei, vai fazer cinco anos, ainda tem quatro anos e pouco. E claro que sim. Claro que sempre sonhei um dia trabalhar fora de um país, principalmente na Globo, né? Que é uma referência mundial. É a maior produtora mundial de televisão. E a qualidade do seu trabalho é enorme, né? Mas nunca pensei que fosse tão rápido. Nunca pensei que com 22 anos pudesse estar a trabalhar na Globo com um papel, com um personagem tão bom, tão generoso da parte do Daniel, né? E parece tudo ainda bem um sonho, não bem real. Mas que eu estou tentando aproveitar ao máximo, agarrar com unhas e dentes, como a gente diz lá. E tentar que seja um projeto primeiro de muitos aqui no Brasil. O elenco aqui, todo mundo, né? Não só os atores, mas a produção, toda a equipe do Salve Se Quem Puder, acaba por ser a minha família aqui. As pessoas que eu conheço, que eu estou todo dia, que trabalho. As amizades foram crescendo aqui. E é graças a eles que eu também não fico abandonado aqui, né? Não estou sozinho no Brasil. Claro que já fiz amizades fora, no futebol, no futebol, que eu amo futebol. E há alguns portugueses que estão aqui também. Mas eles são a minha família. É com eles que eu partilho a maior parte do tempo, dentro e fora das gravações. Por isso, só tenho a agradecer a forma como eles me acolheram. E aí E aí Obrigado.